Esse é o console portátil Odin, atualmente o melhor console portátil Android existente. Mas hoje a gente não vai falar sobre ele, a gente vai falar sobre um console muito parecido com ele, o Loki, que acaba de ser anunciado pela AYN. Junto com esse anúncio também vieram os preços dele, ele vem em 5 modelos diferentes, o que eu achei um absurdo de complicado, mas não se preocupa, eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo da forma mais simples possível, a gente vai dividir em duas fáceis categorias. E também nesse vídeo eu vou comparar o AYN Loki com outros PCs portáteis que serão lançados esse ano, portáteis esse que eu estou chamando de a nova geração de consoles portáteis, enquanto o Odin e o X18S agora são a atual geração. E lembrando, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz o saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. R$1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Sem mais delongas, vão apreciar essa tabela de preços aqui do Loki. Eles têm 5 opções e eu acho que é uma burrice tremenda. Se eu não me engano foi Steve Jobs que teve a ideia na Apple de fazer a menor linha de produtos possível, porque quanto mais produtos, mais difícil de se escolher entre elas. E eu acho que é pura verdade, entre 3 Odins eu demorei muito pra escolher o meu, e 5 opções de Loki vai ser complicadíssimo de realizar essa escolha. Mas pra facilitar, vamos dividir ele em duas categorias. Você pode tanto comprar um Loki Intel ou um Loki AMD. O Loki Intel começa a partir de R$299, ele usa uma placa Alder Lake U, e ele vem com 64 GB de memória. Esse é chamado de Loki Mini. A gente ainda não sabe se isso vai ter interferência no tamanho dele ou não. O Loki mostrado nesse trailer aparenta ter exatamente o mesmo tamanho de um Odin. A gente não sabe se ele é o Loki Mini, Normal ou Max. Avançando agora pra segunda opção de Loki, o Loki AMD. Essa opção vem com um AMD 6600U, que é uma placa melhor que a Intel, e não só isso, melhor que a placa do próprio Steam Deck. É uma placa inédita no mercado de portáteis. E dentro dessa opção AMD, a gente tem ali 4 opções. Então a gente tem o Loki de 64 GB por R$499, o Loki de 256 GB por R$599, e o Loki de 512 GB por R$699. E por R$100 a mais, você mantém a quantidade de GB, R$512, mas você melhora a placa. O AMD 6600U, agora ele vira AMD 6800U. E eu sei, você já tá confuso, é muita coisa, eu também tô, e eu acho que é um grande erro. Não sei por que que o Takiudon deixou a marca YN lançar uma linha com 5 variantes do mesmo produto. Sendo que 3 variantes desse daqui já foram um problema o suficiente, a gente já passou meses discutindo isso, qual seria melhor que qual. E agora eles me veem com todas essas opções. Mas dando continuidade aqui ao assunto, esses valores vão cair pra quem já comprou o Odin no Indiegogo. Indiegogo, pra quem não sabe, é um site de financiamento coletivo, onde a gente não entra como comprador, mas sim como apoiador, que faz o projeto sair do chão. E por isso, durante essa fase de financiamento coletivo, ele é um pouco mais barato. Esse valor, até onde a gente sabe, ele não será o valor do financiamento coletivo, e sim o Retail Price. Se você comprar pelo Indiegogo, talvez seja ainda mais barato. E não só isso, se você foi um comprador do Odin, no Indiegogo você vai ganhar um desconto extra. Eu tô muito, muito de olho no Loki Mini, esse de 299 dólares, ou Loki Max, o de 799 dólares. Ou quem sabe, o primeiro Loki de 64 GB, de 499. Eu já não sei qual que eu quero comprar, me conta aqui nos comentários, se você tá de olho em alguma opção. Se você nota algo interessante aqui nesses números, nessas informações. Só olha bem esses valores, porque agora eu vou falar sobre os concorrentes do Loki. Eu acredito que o concorrente mais direto seja o Ayanel Air, que acaba de ser anunciado pela marca Ayanel. A gente sabe que ele vai custar aproximadamente 650 dólares, e também vai ser vendido num projeto de financiamento coletivo dentro do Indiegogo. Eu acho difícil o Ayanel Air ser ainda mais potente do que um Loki Max. Mas como a gente pode observar, um Loki Max tá 800 dólares, enquanto o Ayanel Air estaria 650. A beleza do Ayanel Air, eu diria que é maior, e a tela parece ser melhor. Primeiro PC portátil com tela OLED, segundo eles. Ao mesmo tempo, a gente pode estimar que esse Loki Max, ele vai ter uma tela maior do que os outros Loki. Só pelo nome. Eu já tenho um vídeo sobre o Ayanel Air, tô deixando ele aqui. E vamos aproveitar pra falar agora de um outro concorrente desse console. O Win 600 da Umbernic. O Loki tem vários preços. Começa em 299 e acaba em 800 dólares. Por isso ele abrange uma larga categoria de consoles. Antes, o Umbernic Win 600, por aproximadamente 350 dólares, era pra ser o mais barato. Mas parece que a YN tá cumprindo a promessa de lançar o PC portátil mais barato atualmente e ponto. Palavras ousadas deles, porque a Polkiri pode estar ouvindo e mandou alguém segurar a cerveja pra ir lá resolver isso. Mas, de fato, 299 por um PC portátil é o mais barato atualmente. A gente já tem algumas imagens do Win 600 da Umbernic. Ele promete ser dual boot, rodando Windows e SteamOS. E a gente já viu alguns jogos 3D rodando ali dentro do SteamOS. É bastante promissor. Além desses dois concorrentes chineses diretos, eu não posso deixar de mencionar o Steam Deck. Quem começou tudo isso. Eu sei que a Ayanel e o One X Player já estavam fazendo PCs portáteis antes ainda do Steam Deck. Mas quem trouxe os PCs portáteis pro mainstream, sem dúvida nenhuma, foi o Steam Deck. E é por causa dele que toda essa movimentação de marcas tá sendo criada pra lançar um console no preço parecido. A diferença é que nenhum desses outros consoles fazem dinheiro com pós-venda. Enquanto o Steam Deck faz dinheiro vendendo os próprios jogos da Valve. No marketplace Steam, que é deles. Então eles podem ter prejuízo na venda de cada console. Por isso, é mais fácil deles dominarem o mercado. Ao mesmo tempo, isso deixa ainda mais bonita essa luta que esses consoles chineses estão fazendo ao redor. Pra criar o console perfeito e tentar superar o Steam Deck, que parece insuperável. Eu tô animado com o Loki, tô animado com o futuro dos portáteis. Como eu venho dizendo desde o ano passado, esse é o ano dos PCs portáteis. Eu acredito que a gente vai estar testando Playstation 3 portátil nos nossos consoles. Como eu sempre digo, hoje é a melhor época pra ser um retro gamer. Quero saber suas percepções sobre os futuros consoles da nova geração. O que nos aguarda no futuro. Se você tá esperançoso igual eu, deixa aqui um like. Se inscreve no canal. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Emini e como sempre, eu volto no instante.